Oi, embaçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, mas hoje tá tão frio, tá tão frio, tá tão frio Que hoje cedo, o galo não tava cantando, ele tava gritando de desespero Gente, tá gelado demais! Mas hoje eu vim aqui pra dar um vídeo de experimentando as coisas Porque uma coisa que pobre gosta de fazer no frio é comer É comer e esquentar o sol no quintal, né? Eu só não vou lá comer no sol agora, porque diz que entorta a boca comendo o sol E eu tenho medo de entortar a minha, tá assim, ó Gente, antes de eu começar então a experimentar, gente, se inscreva no canal Apesar de ter gente que tá falando que eu não faço drama, mas se vocês querem drama Gente, pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal Eu já não sei mais o que que eu faço pra se inscrever, gente Ai, tô tendo queda de cabelo, tá caindo no meu cabelo, senhor Isso não é risada, é show, show de desespero Se inscreva, por amor de Deus Eu quero que caia os dedos de quem não se inscreveu, viu? Jaguarada Ai, meu cabelo virou uma pantufa, mas foi mastigado pela vaca Gente, quem já tá inscrito, então aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Que daí eu mando mais vídeo pra vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos que vamos experimentar as coisas agora, fubá Primeiro de tudo, eu vou experimentar essa daqui, ó É uma batata chips lisa, petisco, sabor picanha com barbecue Barbecue é aquele moio de churrasco, né? Agora picanha, querida A única vez que eu comi picanha na minha vida foi uma vez que teve uma festa na casa de um vereador Que eu conseguia entrar lá como se eu estivesse votando por ele Gente, por Deus do céu, a hora que eu mastiguei a carne era uma carne tão macia, mas tão macia Que até o nervo da carne era macio Olha, eu podia ir lá sem dente, na gengiva pura guerreira Se mastigasse, conseguia mastigar a carne Foi a única vez que eu comi também O vereador perdeu também, nunca mais convidou nem pra comer um ovo na casa dele Porraça, né? Ai, gente, nunca mais esqueci daquela carne Vamos abrir aqui pra experimentar, então? Nossa! Olha se tem cheiro Um cheiro de sapato guardado Tomara que o seu gosto seja bom, né? Olha, fubá Vamos ver o sabor que tem Hum... Gente Mas lembra o sabor de picanha mesmo, olha Não que eu seja formado, pós-graduado e doutorado em picanha Meu paladar tá mais assim Com o colchão duro Com a linguiça mista Com a moela de frango Com a sambiquira Mas de vez em quando, na vida, a gente tem que experimentar alguma coisa, né? Gente, eu gostei disso aqui Hum... Isso aqui eles devem ter esfregado na grelha da picanha e vendido pros bóboros, né? Pra nós saber pelo menos o sabor que tem a bendita Hum... Mas adorei, gente Super acostumei Se vocês for me convidar pra um churrasco a partir de hoje Compre picanha Não me faça mais essa vergonha Não aguento mais comer sambiquira assada Quem sabe o que é sambiquira é o rabinho do frango Pra não falar outra palavra Porque esse daqui é o canal de família É sim É o canal louco de família Vamos experimentar esse outro aqui Esse veio de Portugal, fubá Quem tiver de Portugal me assistindo Um beijo Fico tão feliz de saber que nós estamos internacional O nome meu tá mais falado que notícia ruim, querido Deixa eu abrir aqui É uma salchichinha, fubá De frango Mas não é um frango qualquer É um frango da Europa, né? Portugal é na Europa? Bom, é um frango aí da parte de cima Não é um frango que cacareja fofoca na esquina da sua casa É um frango que paga o aluguel em euros Aliás, Portugal é euros, gente Eu não posso fazer piada com outro país Porque eu não sei as coisas do outro país A única coisa que eu sei de outro país é sofrer Não sei se vocês já viram no vídeo da Alemanha Eu sofri que nem uma cadela naquele país Pra sair até fome Se vocês não viram, fubá Eu vou deixar aqui o link pra vocês poderem assistir Assista pra vocês verem a minha lamúria Eu aprendi a chorar, gritar e espernear em alemão Foi só choro e arranjar de dedo, fubá Deu uma olhada depois Vamos abrir aqui? Ai, tá coçando a cabeça e abrindo as coisas de comer, véi Ai, abriu Nossa! Cheira a salsicha mesmo, fubá Também é salsicha, né? Quer que cheira o quê? Peixe? Ai, se vier só salsicha cheirando peixe Que seria demais, né, fubá Era comer uma salsicha agora Dez minutos eu tava lá no vaso sortando a salsicha Vamos ver, vamos pegar a salsichinha aqui Ó que bonitinha, fubá Dá até dó Ai, meu Deus Aqui tá escrito como que faz Tem que colocar pra ferver em água quente Ou seja, tem que preparar, né? Ai, vamos comer desse jeito mesmo Não tô com tempo, paciência Nem saúde pra tá em beira de fogão Uma hora dessa Vamos experimentar do jeito que tá Tomara que seja gostoso, fubá Hummm Gostoso mesmo, fubá Bem bolinho Que delícia Pera aí que veio a unha do frango aqui, ó Já dá pra palitar o dedo Não, mentira Deve ser a parte nobre do frango, né? Sabe o que que lembra, fubá? Aquela mortadela da Turma da Mônica Vocês lembram? Eu adorava aquela mortadela Deixa eu fechar aqui porque senão o frango escapa Isso aqui deve ser a prima da mini chicken, né? Depois eu vou fazer lá no fogão, no forno, sei lá Quem me persegue no Instagram Vai ver eu comendo esse daqui Se você não persegue, você não sabe o que que você tá perdendo, fubá Lá eu danço, canto, pulo e sapateio pra divertir vocês Vá lá, boba Como que não quer nada? Agora, fubá Nós vamos experimentar esse Doritos aqui, ó Que é do Orgulho GLS, né? Do mês de junho do GLS Agora é GLBTQIA+, P Tem algumas letras que eu nem sei Ó, e se abusar tem até letra egípcia pro meio Porque diz que Cleópatra era super engajada com essas coisas, né? Mas eu, eu sou da época do GLS, fubá Eu sou da época que a Vera Verão Era simplesmente uma Vera Verinha ainda Então eu não sei o que quer dizer as letras Mas a dona Doritos diz que lançou um salgadinho Que é pra poder vender mais em época de GLS, né? Ah, o cheiro é do Doritos normal Gente! Vocês não vão acreditar? É tudo colorido aqui dentro Tem o Doritos amarelo Sabor lágrima da inimiga Tem o Doritos roxo Sabor do zóio da inimiga A hora que ela leva um tapa pra ela prender Tem o Doritos laranjado O que que será que pode ser da inimiga? Ah, não sei, gente Tem cor de alguma tapu-air que eu toquei na cara da inimiga E tem esse verde aqui também Que é a cor do cuspo da inimiga Mas não veio azul, eu queria azul Não tem azul, fubá Essas quatro cores Vamos ver se tem sabor diferente Começar pelo verde Pra ver se tem sabor de capim Não, esse aqui é o sabor do capim Que nós vamos fazer a inimiga comer Ai que baixa, né? Barraqueira e trambiqueira, querida Bruaca de esquina Deixa eu parar de falar besteira Porque hoje vocês estão demais aqui falando besteira Pera aí Hum, que gostoso Não faço ideia do sabor do que que seja Vamos ver o laranjadinho Hum, o sabor também é igual Que delícia Tem que engolir um de cada lado Que é pra poder chegar organizado no bucho, né? Que na hora de sair Pra não misturar a cor Que eu quero sortar um arco-íris naquele banheiro Que a hora que eu der a descarga Eu quero que a turma pense Que quem sentou no meu vaso foi a Hello Kitty Deixa eu ver isso aqui Nossa, esse é apimentado Fubá, todos são gostosos Todos tem o mesmo sabor Só que o roxo é um pouco mais apimentado Eu achei Mas é uma delícia, Fubá Nossa, até o que salgadinho GLS Você dá uma mordida assim, ó Você já sai dublando, querida Se você não souber inglês Você pode pôr uma música da Inesita Barroso Agora, Fubá, vamos experimentar isso aqui Tá escrito que é um alfajor É um chocolate da Havana Não sei quem é a Havana Mas deve ser famosa Porque a hora que eu mostrei isso daqui Todos vocês falaram Nossa, Fubá, Havana Eu tô por fora, Fubá Não sei quem que é a Havana Ai, que bonito É branco Tem um cheiro gostoso Mas vamos ver o sabor O importante é o sabor, né, Fubá Pode cheirar carniça Mentira Apesar que buchada é assim, né Buchada tem um cheiro forte Meu Deus do céu Que a mãe tem uma vizinha Que quando fazia buchada Quarteirão inteirinho Ficava sabendo que ela tava cozinhando aquilo Ai, meu Deus Vamos experimentar Larga a mão de falar buchada Hummm Gente, do que que é isso? Meu Deus Nossa Hummm Que sabor delicioso, Fubá do céu Mas desse é o transformando meu intestino aqui Gente Fazia tempo que eu não comia um doce gostoso desse É um sabor que eu não sei descrever Dentro parece que tem aquelas bolachas de maizena Maria Xereta Mas um pouco De mentira Mas lembra É que ai, na minha cabeça não veio uma coisa mais chique pra falar Parece que tem um doce de leite no meio E tem um chocolate com sabor de limão em cima Como estamos, meu Deus do céu As minhas não brigam olhar pra cima Fizeram até assim, ó Nem acreditaram, Fubá Ai, só vocês pra fazer eu passar por isso Fubá de comer as coisas Porque se for na minha vida normal Mesmo no meu dia a dia Eu tô a ponto de pegar a colher É dar uma cavocada no pote de açúcar e levar na boca Só cuspir as formigas depois Acho que eu consegui, né, querido Se elas não grudar no sininho meu Assim, falar daqui Eu não saio daquele que me tira Agora, Fubá Vamos testar essa balinha japonesa Aqui que tá escrito Quer dizer Se tiver alguma coisa japonesa aí Me acorde, pelo amor de Deus Não, aqui tá escrito, ó Bala amanteigada sabor de baunilha Ai, vamos abrir aqui, Fubá Deixa eu abrir de frente Pra vocês poderem ver o pacote Se eu batesse os olhos, assim, lá no Japão Eu ia achar que ou é bala de queijo Ou ela é bala de banana Mas é bala de manteiga Vamos abrir aqui pra vocês ver É o mesmo formato daquela balinha Que tinha antigamente de morango Vocês lembram? Eles podem inventar a bala que for no mundo Não existe bala mais gostosa Que aquela bala de morango Da época dos seis Não é? Não tem cheiro de nada, Fubá Mas vamos experimentar Hum É dura Vai perder uma obturação aqui Só nesse mastigar Pera aí Espera sortar o sabor E não é que lembra manteiga mesmo, Fubá? Como se tivesse caído açúcar no pote de manteiga E nós tivéssemos lembido Mentira Hum Louco de gostoso mesmo, Fubá Gente, a japonesada tá de parabéns Olha que bala de sabor gostoso Não é aquela bala toffee que tinha antigamente Que a gente ia chupando De repente ela escorregava pra aguela E ficava E ficava E com medo de morrer E ela grudada aqui E a gente Daí você ficava naquela Você não sabia se chamava alguém E os olhos chorando Lacrimejando Aquela luz já ia acender na sua frente Que já tava chegando a hora de morrer E você com medo de ver Jesus Daí com muito custo Você fazia assim, ó Você engolia a bala Mas descia rasgando a tripa aqui, ó Por Deus do céu Se você nunca quase morreu Numa bala toffee Você não teve infância na sua vida, querido Só eu já fui Já voltei Já reencarnei três vezes Na mesma vida E não contei nada pra mãe De medo de apanhar Porque se eu não morresse da bala Eu morria de cintada Chinelada e varada Que a mãe é capaz Agora, Fubá Vamos testar esse sabonete Não, mentira Esse aqui não parece Fubá Um sabonete Daquele que a gente compra No catálogo da Natura Até a textura Parece textura de sabonete Eu sou sincero com vocês Eu sempre pensei Que deveria existir um doce Com a textura do sabonete Porque parece que é tão gostoso De morder Mas só quem é pobre Que já acabou a pasta de dente E um dia precisava escovar o dente Pra sair pra algum lugar Caiu na besteira De tentar escovar o dente Com o sabonete Sabe o que que passou? O fel que dá na boca Fubá Vocês já fizeram isso? Eu já fiz, gente do céu Quais morri A boca escomou Parecia a boca de cachorro louco Mas pra mim escovei o dente, né? Ensabuado assim Mas com o dente sujo Jamais Mas esse aqui é um doce De laranja Fubá Tá falando que é uma laranjada Deixa eu ver o cheiro Não tem cheiro de nada Olha, agora ficou Por sabonete Mesmo lá Vou morder pra lá e ver Nem sei se isso aqui Come na mordida Ou tem que arrapar com a faca Vamos, vou comer Vamos ver Hummm Que delícia Sabe o que parece que foi feito? Espera aí Hummm Com o bagaço da laranja Não tem uma música que fala assim, Fubá? O bagaço da laranja Sobrou pra mim O pior que eu já tenho agradecido E ter pelo menos o bagaço, né, querido? Porque tem ver na vida da gente Porque a única coisa que sobra É o espinho da laranjeira Nossa, mas é... Olha Louco de gostoso, Fubá Ele tem a textura de... Daquela marmelada Que vinha em lata antigamente Lembra da época dos seis Que vendia marmelada em lata? Mas o sabor é uma delícia E não é tão doce Adorei todas as coisas Que eu experimentei hoje aqui, Fubá E adorei mais ainda De saber que vocês estão aqui comigo Tomara que vocês tenham se divertido, Fubá Eu adorei fazer esse vídeo aqui Pra vocês experimentando Logo, logo eu volto Experimento mais Espero que vocês tenham ficado felizes Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Pode dar olhada nos vídeos, Fubá do céu Como quem não quer nada Lembre de trazer alguém desse canal, viu? Fica logo de feliz Aqui do lado também tem dois vídeos Por falta de um Então dê uma assistida E sorria sempre, Fubá do céu Por mais problema que vocês tenham na vida Por mais que vocês tenham passando Por alguma dificuldade A hora que vocês estão aqui assistindo Esquece um pouquinho E sorri comigo, tá bom? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá Tchau, Fubá E aí